Vamos passar a palavra ao compositor Alfredo Teixeira, e temos aqui alguns tópicos que gostávamos de passar por eles. O primeiro deles era perceber como é que viu esta operação, esta metamorfose de passar de um poema para uma música. Então, permitam-me, antes de mais, agradeço a possibilidade de estar aqui convosco, saudando todos aqueles que nos acompanham agora e aqueles que eventualmente nos vão acompanhar depois e vão acompanhar este projeto nos diversos contextos onde vocês o vão prolongar. De facto, esse problema de passar da matéria literária à matéria musical é um problema que de facto habita com muita frequência o meu processo composicional, porque, como eu costumo dizer, em relação à música sou um pouco literário-dependente, ou seja, preciso de ideias literárias para pensar a música. E, nesse sentido, quando, de facto, o meu colega e amigo Henrique Pereira me desafiou para fazer parte deste projeto de comemoração dos 100 anos, do centenário da morte de guerra, Junqueiro, nesse contexto o objetivo era fazer, enfim, música para alguns excertos deste poema, porque o dispositivo em si pensado, obviamente, não toleraria nem o tempo disponível, poderia tolerar um projeto mais amplo. No entanto, quando eu contactei com este poema, tornou-se para mim muito evidente que eu tinha que responder à integralidade do poema, ou seja, que de alguma maneira a obra musical só faria sentido se respondesse à integralidade do poema. Só que, neste caso, o poema tem quase 2.500 palavras e, portanto, nesse sentido, torna-se, obviamente, uma operação extensa. Para quem tem alguma ideia do que é fazer música para 2.500 palavras, pode perceber perfeitamente porque é que o resultado final, depois, são estes 60 minutos, eu diria que isto se torna quase um pequeno guião de uma pequena ópera pensada e provavelmente até os espetáculos que o Miguel e a Joana vão pensar, se calhar até como experiência, vão se assemelhar mais a isso do que ao clássico recital de canto e piano. Mas, de facto, nessa operação tornou-se para mim, torna-se para mim muito evidente, porque, de facto, desse ponto de vista é uma experiência que faço com frequência, embora, devo dizer, que é a primeira vez que recuo, em termos históricos, para um período anterior a Fernando Pessoa. Digamos que a poesia que eu tenho trabalhado, neste sentido, é uma poesia que, do ponto de vista cronológico, é normalmente mais próxima do meu próprio cotidiano. Portanto, nesse sentido, foi uma aventura interessante regressar a uma poesia onde, por exemplo, nós temos um trabalho sobre a palavra e sobre a linguagem, com uma eloquência que não vamos encontrar já, em boa parte, a poesia posterior à Guerra Junqueiro. Nesse sentido, compor... Aliás, eu costumo chamar a atenção para este aspecto. Em relação à criação musical, nós usamos o termo composição. Ora, nós compomos... O termo compor implica o quê? Implica que há precedências, não é? Ou seja, que eu faço um trabalho que não é um trabalho de criação ex-niquilo, mas que é um trabalho a partir de qualquer coisa. Eu sei que, obviamente, muitos compositores contestarão esta ideia, mas, em todo o caso, para mim, ela é importante, que é pensar a partir de que precedências eu posso criar. E, neste caso, obviamente, o mais importante aqui é o facto de haver um texto literário que precede o meu próprio trabalho. Nesse sentido, para mim, criar música nesta operação é uma espécie de fazer, trazer ao texto uma espécie de realidade aumentada. O que a música, a meu ver, faz ao texto é transportá-lo para um domínio de realidade aumentada. E, nessa realidade aumentada, eu penso que o aspecto mais decisivo é a inscrição do poema numa ordem de temporalidade diversa. Ou seja, o tempo da leitura, embora a leitura seja incorporada também neste projeto, o tempo da leitura é relativamente distinto do tempo de transformação. É o tempo que transforma este texto em música. E, nesse sentido, eu chamava a atenção para os escutantes deste CD que, em muitos casos, é preciso essa disponibilidade. Ou seja, há momentos em que o tempo se dilata e ele pode ser o tempo das ressonâncias, pode ser o tempo até do silêncio. E, não se enganem, não passem para a faixa seguinte. Esse tempo de silêncio faz parte mesmo da faixa que estão a escutar. Nós, especialmente, chegamos a falar um pouco e, depois, ao editar, se fazia sentido manter essas suspensões, não é? É, porque é o tempo do impacto do poema e da música na nossa própria interioridade, não é? E, portanto, isso tem que ser vivido dessa forma. É evidente que muitas pessoas vão ouvir o CD no carro, a fazer outras coisas. Mas, eu sugeriria que, para além disso, também um dia destes, tirassem tempo para dar esse tempo ao CD e para ouvir desta forma. Portanto, eu diria que, desse ponto de vista, talvez tenha sido essa a operação mais importante, a de transformar o tempo da leitura num outro tempo, que é o tempo musical do poema. Gostaríamos, também, de saber, esta pergunta será dividida em duas, mas, eventualmente, eu posso já perguntar as duas. Como é que pensou a voz e como é que pensou o piano para esta conversação? Sim, esse é um aspecto, penso eu, bastante característico deste projeto. De facto, a obra chama-se para voz e piano, não é um ciclo para barítono e piano, chama-se para voz e piano, por várias razões. Primeiro, porque, de facto, o acesso ao poema não passa apenas pela fluência melódica, pela condução melódica própria da canção, passa também pelos diferentes registros de dicção do poema, a sua recitação, a sua leitura metrificada, enfim, a partir de um ritmo escrito, mas, em todo o caso, o poema dito, mas também a voz, neste caso, da pianista, porque, enfim, a pianista também tem voz, na maior parte dos casos, enfim. Normalmente terá. Normalmente terá, enfim. Por algum acidente pode não ter, mas, de facto, normalmente tem voz. E, neste caso, também a pianista tem voz, nesta construção, e eu diria que há, sobretudo, um uso multidimensional da voz. É isso, no fundo, que eu procurei. E, nesse sentido, eu penso que essa multidimensionalidade responde também a um aspecto que me parece muito interessante do poema, que é o seu caráter sinestésico, de apelo aos sentidos. É um poema extraordinariamente sensorial. E a voz, na sua sensorialidade e na sua sensualidade, pode, de alguma maneira, nos diferentes registros, encontrar modos de expressão que me parecem muito interessantes. Penso que, neste caso, o Miguel trouxe para, sobretudo nos momentos de recitação, e chama a atenção que, em particular, nas canções 2, 4 e 9, que são, eram secções muito extensas do poema, a recitação tem, de facto, a recitação ou o parlato tem, de facto, um papel muito importante. E eu penso que o Miguel trouxe também a sua própria experiência dramática, a experiência de palco, para essa construção, e o resultado é bastante diversificado, o que me parece que, para a escuta, é muito interessante. No plano da construção, diria, melódica, digamos que é o lugar mais convencional da canção, eu diria que procurei transparência e simplicidade. Não quer dizer que seja sempre fácil de cantar, obviamente, mas transparência e simplicidade nos processos. E isto foi a forma como eu, foi a forma que eu encontrei para deixar respirar a eloquência avassaladora do Guerra Junqueiro. Ou seja, aquilo que me parece que é a força de trabalho do Guerra Junqueiro sob a língua, enfim, chama a atenção para o facto de que encontramos em Guerra Junqueiro um uso da língua portuguesa, com um virtuosismo que não encontramos facilmente nos próprios usos literários que hoje fazemos da língua. Ou seja, ele usa muito mais léxico do que nós usamos, em muitos casos, enfim, mesmo no campo literário. E, portanto, a forma que eu encontrei para deixar respirar isso foi dar uma maneira de encontrar, na construção melódica, uma certa transparência, uma certa simplicidade de processos, que permitem, por um lado, uma forte comunicação com a escuta, com o plano da escuta, uma escuta mais imediata, se quiserem, mais sensorial, nesse sentido, menos intelectualizada, mas mais sensualizada. Mas, por outro lado, também, deixar respirar a música, a sonoridade que o próprio poema do Guerra Junqueiro já tem. É claro que, em relação ao piano, o piano não é, neste caso, um instrumento de acompanhamento. Enfim, isto não é uma peça para canções acompanhadas, não é disso que se trata. Aliás, eu diria que o piano é, talvez, o protagonista de um aspecto interessante deste poema, que é o facto de ser uma oração. E eu, enfim, aqueles que me conhecem sabem que, para além da música, eu desenvolvo um trabalho académico no domínio da antropologia e da teologia. E há um autor, o Michel de Sartre, que trabalhou muito sobre a mística e sobre os textos místicos. E, num texto muito cérebro, ele fala do orante, da pessoa orante, a partir da figura da árvore de gestos. O orante é uma árvore de gestos. Ora, eu diria que o modo como pensei o trabalho do piano é, de alguma forma, pensá-lo como um lugar de gestos. E porquê? Porque, de alguma maneira, o piano tem uma coisa interessante. Reparem, a voz, nós facilmente pensamos a voz como um espaço de interioridade, não é? Como, digamos, um símbolo de expressão de uma interioridade. Mas o piano é uma grande máquina, não é? O piano é um instrumento mecânico, mas mecânico a sério, não é? Mecânico a sério, não é? E, portanto, muito físico, muito físico. E tenho que elogiar o trabalho da Joana porque ela interpretou, desse ponto de vista, muito bem, essa dimensão de quase espiritualização do piano. Tornar o piano quase um instrumento que, em vez de ter aquele peso todo quase pregado ao chão, se torna um instrumento que pode voar, que pode levitar. E eu penso que vocês vão ouvir muito o piano nessa dimensão, não é? Um piano que cria espaços de ressonância, que, em muitos casos, pode ser até, pode ter gestos de muita força, de muita violência. Por exemplo, eu uso, muitas vezes, ataques na região grave que querem trazer essa crueza e essa violência para a música. Mas depois ouvirão também gestos de muita transparência, diáfanos, que, de facto, parecem que o piano não tem mecânica. Parece que não é já um instrumento mecânico. Nesse sentido, também é no piano que se encontra mais um trabalho frequente da minha parte, que é um trabalho sobre a memória, sobre a minha própria memória composicional. Porque eu, para os materiais do piano, trago materiais de três obras anteriores minhas. Uma, que é uma obra que eu fiz sobre um poema do José Tolentino Mendonça, que aborda o tema da luz, eu diria, a partir de uma outra perspectiva. É um poema que, aliás, dá título à coletâneas dos seus poemas, A Noite Abre Os Meus Olhos. E, portanto, este contraste, para mim, foi bastante interessante. Isso acontece na canção 2, de uma forma particular, e vocês vão ouvir essa dialética entre o claro e o escuro nessa canção. Também materiais de um pequeno ciclo de canções para voz e piano, com poesia da presença, portanto, um círculo literário já posterior ao Guerra Junqueiro. E, finalmente, uma obra para voz, recitante e órgão, A Missa sobre o Mundo, que é um texto do Théa de Chardin, que foi, talvez, a conexão, para mim, mais interessante pelo lado cósmico que este poema do Guerra Junqueiro tem, ou seja, de celebração do mundo como um enorme altar de comunhão. E, portanto, aí as obras comungaram, ao meu ver, de uma maneira, enfim, muito interessante. E, nesse sentido, de facto, o piano tem um grande protagonismo nesta construção e temos que referir que se trata, de facto, de uma obra para voz e piano. Esse sintagma, para mim, é essencial para a compreensão desta obra. E, por último, foram os eixos que levaram a dar forma a esta obra, a esta composição? Sim, no fundo, de facto, quando se começa a pensar nos materiais musicais e quando temos uma matéria literária que nos precede, obviamente que isto implica uma determinada leitura, uma determinada procura de sentidos. E, de facto, este poema, por vezes, é lido, enfim, nos comentários que eu tenho encontrado sobre este poema, é visto como um poema de índole metafísica. Enfim, eu devo dizer que preferi lê-lo como um poema que celebra a nossa casa comum. Eu sei que isto é uma leitura, talvez, um pouco anacrónica, mas eu diria que, se calhar, podemos usar o anacronismo como um método de leitura neste caso. Porque, de facto, a luz surge aqui como uma espécie de princípio universal que torna a nossa casa habitável, esta casa habitável para todos. Portanto, nesse sentido, não vejo tanto neste poema o que outros viram, uma espécie de pantaísmo. Vejo mais nele uma certa recuperação de um cristianismo cósmico que o Guerra Junqueiro, aliás, ele estudou teologia, portanto, ele conhece essas fontes, que ele transforma agora numa linguagem universal. Não propriamente uma linguagem encerrada numa determinada confissão religiosa, mas a partir desse solo, desse chão arável, ele constrói agora uma visão que propõe como universal. E, por isso, de alguma maneira, eu vi neste poema uma particular contemporaneidade, ou seja, esta ideia, e isto tão presente até nas gerações mais jovens, da nossa relação com o mundo, a partir desta lógica de pensar o mundo como um lugar que temos que cuidar, que é um lugar onde, enfim, que é o lugar que habitamos, não é? Penso que isso se tornou, de facto, muito, muito interessante. E, se me permitirem, sublinho apenas aqui, enfim, alguns momentos do poema que foram, para mim, muito evidentes desse ponto de vista. Por exemplo, esta ideia do universal, mas, por exemplo, associada a um princípio materno que dá vida, não é? Vida vibrando na amplidão sonora, ou, noutro momento, perpetuamente, ou luz, ou mãe, bendita sejas, em teu fulgor genésico e materno. Tu revives, ou luz, na música dos ninhos, o ninho, um lugar de criação. Ou, então, um novo abril palpita em cada inverno. Homem, nuvem, granito, onda, serpente. Enfim, um discurso que procura incluir num movimento de vida todos os seres viventes. Esta dimensão parece-me, de facto, move-se tudo, existe e reverbera. Este título, a meu ver, é muito forte deste ponto de vista. Depois, também, as dimensões mais de dialética entre a morte e a vida, num mesmo ciclo redentor. Recordo alguns momentos do poema, O teu tormento é o nosso alento, Sua paixão cruel e dolorida, A nossa vida. Ó luz, ó luz, o mundo te devora, Mas revives no mundo a toda hora, Morres para nascer a todo instante. Mas também a luz como memória, Ou então como utopia, não é? Este lugar de cruzamento entre o passado e um futuro projetado. E recordo também alguns momentos, A pedra, ó luz, te absorve e te agradece, Nunca te esquece, ó luz, Nunca te esquece. Porque as pedras, inertes e geladas, Já foram sóis, estrelas e alvoradas. Tu és a voz idealizada, Da natureza flórida e fecunda, Ébria bebendo oceanos de alvorada. O passado, a origem e a promessa de um futuro, Aparecem de facto muito bem transcritos Neste contexto. Depois, obviamente, por exemplo, Imensos momentos em que o microscópico, Aquilo que é pequeno, E aquilo que é macroscópico, Se juntam numa mesma escala, Ou o que é interior e o que é exterior, O que é material e o que é espiritual. Portanto, a luz como um lugar de reconciliação Desses opostos que nós construímos na nossa linguagem. E, finalmente, Eu diria que há no poema, Nesta dimensão de oração, Um enorme desejo por renovar o nosso olhar sobre as coisas. E cito apenas três momentos do poema, Onde, particularmente, na minha leitura, Isso foi muito relevante. Olhar é distinguir, unir, fraternizar, O sonho do universo, Tudo o que anda, disperse. Ou então, uma frase, eu diria, Quase hímnica, com sentido, Enfim, onde a própria literatura orante está muito presente, Abre meus olhos com o teu olhar. Ou ainda, Farei da cega luz que me ilumia, A luz espiritual do grande dia. Enfim, se quiserem, Foi uma espécie de viagem rápida À minha própria leitura do poema E que, de alguma forma, São os nós de sentido Que eu procurei ligar Agora na construção musical da obra. Claro, mistério O azul etéreo Sonho, siderio O azul e o azul Da terra do rio Amém? Amém.